Oi, oi, gente! Estão abertas as inscrições para escritores que querem lançar suas obras na Feira do Livro de Joinville. O evento é gratuito e acontece de 3 a 12 de junho. Para saber como participar, acesse o ndmais.com.br. E aconteceu, gente, o primeiro casamento brasileiro em metaverso. Rita e André casaram cada um no seu computador e a cerimônia contou com igreja virtual, aliança, sala compartilhada e até look de grife. Quer conferir os detalhes? Acesse o portal. Eu volto já!